Marcelo, boa noite, mestre. Sobre a Pets, boa noite, Marcelo. Quais seriam as vantagens comparativas com relação às outras lojas com e-commerce, tipicamente com mais... com margens, talvez, mais baixas, com preços mais baixos? Carregar as lojas físicas no balanço não é negativo? Olha, ele fala ali embaixo, custo de manter as lojas, explico. Então, assim, vamos lá. Quando você tem um pet, eu não sei quem tem pet aqui, eu sou apaixonado por gatos, sempre amei gato, talvez isso me faça menos popular aqui, mas sempre amei gato, tá? Tive vários na vida, gato encaixa comigo. É honesto, é na lata, não faz ondinha, não abana o rabo. Então, assim, quando você tem um animal, claramente você pode simplesmente pedir no e-commerce e por aí vai, tá? A Pets, em primeiro lugar, tem prestação de serviço, tá? Então, tem tosa, banho, veterinário e por aí vai. Isso aí ajuda, agrega, tá? Agrega ao serviço. Mesmo que não seja aquilo ali um grande ganho de capital e financeiro, aquilo ali traz o cliente para a loja que faz com que ele acabe comprando lá. Outro ponto, você tem a parte ali de comércio da Pets, então tem aquela parte também. E outro ponto, tem uma questão ali de experimentação, certo? Quando você está comprando cimento para uma obra, é muito menos pessoal do que quando você está comprando o alimento para o animal que é teu parceiro, que é teu coleguinha, que divide uma vida com você, certo? Você tende a ter uma proximidade, e é muito minha opinião, mas você tende a ter uma proximidade com o pet, com o cachorro, com o gato, com o passarinho, com o peixe, que é muito mais do que só aquela questão de eu estou alimentando um outro ser aleatório, ponto. De modo que, quando você faz isso, eu acho que tem todo aquele envolvimento de experimentação do processo como um todo. Então, eu acho que isso aí acaba trazendo as pessoas para dentro. poder conversar com alguém que entenda do que está falando com relação ao alimento, com relação à areia. Quando você pega um gato do zero, eu já fiz isso, você acaba precisando, no começo, que te dê exatamente o que você precisa. Vem cá, peguei o gato na rua. Ah, não, você precisa de um pet, você precisa de veterinário, você precisa de areia, você precisa de comida, e a comida é essa, e blá, 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 e não sei o quê. Esse tipo de coisa ajuda, e a operação ali tem um serviço prestado, além de só servir como um varejo de pet. Eu acho que isso ajuda. A Cobase também tem, e aí não tem como avaliar a competição, por quê? Porque a Cobase não tem capital aberto, você tem outras operações de grande poste que também tem, mas como é que você sabe que ela está dando certo? Você não sei que ela está dando certo, porque quando a gente olha a operação financeira, a gente vê aquilo ali resultando em resultados consistentes. Mesmo nesse momento de aperto de consumo, a gente vê resultados consistentes sendo entregues. Então, sim, e-commerce ajuda, e diferencia? Sim, a gente tem também. Eu acho que tem um vínculo, e aí é uma questão de, assim, não vou ter dados e o factual aqui para provar, mas eu, quando olho para esse mercado, eu vejo a adição de um plus quando eu tenho o serviço prestado no sentido de eu poder ir lá e falar com o veterinário, e ter banho e tosa, ter tudo junto no mesmo lugar, de modo a eu ter auxílio com o animal, que não é só um animal, é parte da minha família, muitas vezes eu não sei quem tem pet aqui, mas, assim, para mim sempre foi assim, certo? Para mim sempre foi, putz, o amor da minha vida, meu animalzinho, e para mim era, era muito mais eu era o animalzinho do gato do que o gato era o meu animalzinho, mas, de qualquer forma, I digress, o ponto é que é uma relação menos, é uma relação mais pessoal do que ir simplesmente num lugar pegar algum bem de varejo, certo? Não é a mesma coisa que eu tenho quando eu compro um chinelo havaiana completamente impessoal pelo site online e espero entregar em casa. Então, acho que tem, cria um vínculo ali, tá? É isso justamente no que eles apostam. A compra da ZDog, por aí vai, que são marcas ainda mais personalizadas para a galera que, de fato, gosta do pet, eu acho que ajuda mais nessa direção. Mas volto a reforçar, ah, Cassiano, isso daí é tudo você dizendo o que acha. Eu entendo, é tudo eu dizendo o que acho. Mas a gente vê isso daí refletido na operação financeira, certo? Se fosse a questão de o e-commerce bater naquilo, a gente não teria a capacidade de manter a consistência de entrega operacional financeira que a gente tem hoje em dia. Então, acho que isso daí serve de resposta para a pergunta. Se for o caso, quiser rebater ali embaixo, a gente já chega lá.